Você costuma jogar fora as garrafas pet? Aquelas garrafas plásticas de água refrigerante? Oi gente linda do canal feito à mão! Sejam muito bem vindos ao vídeo de hoje onde a gente vai mostrar várias ideias para utilizar estas embalagens na horta e no jardim. Se você é como a gente e adora plantas e se preocupa com o destino final dessas embalagens e o meio ambiente, já deixa o seu gostei nesse vídeo aqui embaixo, assim você nos incentiva a buscar novidades para o canal. Segue a gente também na rede social Vigo Vídeo. Se você não tem o aplicativo o link está aqui embaixo na descrição. A primeira ideia é a horta vertical que também é o passo a passo mais visto aqui do canal. Você pode utilizar as garrafas em pé ou deitadas A próxima ideia é utilizar as garrafas pets como delimitadores para fazer os canteiros e você pode aproveitar e criar uma decoração muito bonita Tem gente que usa a garrafa pet de ponta cabeça e o tomate cereja parece dar muito bem nesse sistema. Olha que fotos lindas! E se você tem pouco espaço e pouco tempo uma ótima opção é fazer os vasos auto irrigáveis e o link para mais este passo a passo também está na descrição. na descrição desse vídeo e no card Uma ideia divertida de reaproveitamento das garrafas pets é fazer cachepôs Conta pra gente qual dessas idéias você mais gostou ou já fez aí na sua casa? Aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Se inscreva e ative o sininho se ainda não fez. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo